Roberto, passo para você e lembro ao senador e à Alessandra, que temos o tempo na tela para ajudar vocês com o controle e que vocês fiquem à vontade de falarem ou do púlpito aqui ou da cadeira onde vocês estão. Roberto. Obrigado. Bom, o nome desse painel, temos aqui excelentes palestrantes, o senador Jean-Paul Prats e Alessandra Maral. O tema é a transição energética em marcha, descentralização, descarbonização e digitalização. Nós estamos vivendo no mundo uma revolução energética da magnitude que ocorreu no final do século XIX quando inventaram a energia elétrica e quando inventaram o motor a combustão para os automóveis, para os veículos motorizados. Eu acho que nós estamos entrando agora numa fase das energias renováveis, da energia da geração distribuída, do hidrogênio verde, que é todo um universo de possibilidades e tendências que nós estamos aprendendo a cada dia. Eu acho que esse painel, a gente pretende revelar um pouco dessas tendências, especialmente, senador, você que esteve à frente de grandes temas no Congresso, como a Lei 14.300 da geração distribuída, que deu o marco regulatório e a segurança jurídica para se fazer o investimento na geração distribuída, tão importante, e eu diria que, no meu ponto de vista, é a tendência mundial, a geração distribuída e energia renovável. Então, o Brasil dá um passo muito importante e quero aqui terminar essa breve fala de introdução dizendo duas frases que eu tenho escutado muito no mercado, e que são frases, assim, muito fortes, do ponto de vista da oportunidade que representa para o Brasil. Eu tenho escutado a seguinte frase, que o Brasil está para o hidrogênio verde, assim como o petróleo está para a Arábia Saudita. Ou seja, nós podemos ser um dos grandes, se não o maior, produtor e exportador mundial de hidrogênio verde. As razões, depois não vamos entrar aqui em detalhe, vocês é que vão falar. A segunda frase é o seguinte, o hidrogênio verde está para a energia, como capacidade de estoque de energia, como a soja está para o agronegócio. Ou seja, vai ser a grande commodity da energia no mundo. Repito, como a soja está para o agronegócio. Há 30 anos atrás, eu tenho idade para falar isso, o pessoal olhava para a soja no Cerrado, isso aí não vai dar certo, imagina. Cerrado é terra que não quer nem dada. E a soja era um produto ainda de baixa relevância no mercado internacional. Olha a nossa balança comercial hoje em dia. Podemos até debater sobre a questão do agronegócio, etc., mas o volume de soja, de emprego, de máquina agrícola, de fertilizante, o que movimenta a economia, o hidrogênio verde vai ser parecido. Vimos aqui a governadora do Rio Grande do Norte de manhã falar de capacidade de... Quanto era mesmo? 140... não, 200... Era 10 Itaipus, não é? 140 gigas no Rio Grande do Norte. 10 Itaipus no Rio Grande do Norte. Pois é, então eu acho que a gente está aqui realmente num tema que é o futuro do nosso país, que é a potência de energia renovável que esse país tem. Senador Jean-Paul Prats, que tem sido das vozes mais influentes, se não a voz mais influente do setor de energia no Congresso Nacional. A sua contribuição é notável e eu quero aqui mais uma vez enaltecê-la, porque realmente está fazendo diferença. Os marcos regulatórios estão sendo aprovados, ferroviário, energia, etc. Vou ler rapidamente aqui o currículo dele para que ele possa falar, que é o que nós estamos interessados em ouvir. Ele preside o Sindicato das Empresas de Energia do Rio Grande do Norte e o Centro de Estratégias em Recursos Naturais e Energia. É formado em Direito em Economia, Mestre em Gestão Ambiental e em Economia da Energia. Trabalhou na regulação dos setores de petróleo, energia renovável, biocombustíveis, infraestrutura nos governos FHC e Lula. Com a eleição de Fátima Bezerra para o governo do Estado, ele assumiu a cadeira de senador da República. Senador Jean-Paul Prats, muito obrigado pela sua presença e meus cumprimentos pelo seu trabalho. Por favor. Obrigado, Vianete, obrigado, Carlos, Alessandra. Prazer estar aqui, glória. Bom, vocês já me ouviram antes, pela manhã, já estamos à tarde, já passou do meio-dia. Eu não vou me demorar muito, não, e peço até que me avisem do tempo, porque a gente lá no Senado fica viciado com aquela campainhazinha, toca aquela campainha, ajuda também. Eu vou olhar aqui, mas se houver um extra time, aí vocês me avisam sem problema nenhum. E vou seguir aqui uma colinha que fiz, para não me perder muito, não devagar demais, e focar aqui nos nossos 3D. Antes eu queria fazer um reparo aqui, com uma brincadeira aqui com o meu amigo Nicola, porque, como eu sou do Partido dos Trabalhadores, pode ser que ele tenha achado que eu fui lá sabotar o negócio para falar 13 milhões. Por isso que ele falou que, no tempo de eleição, tudo é possível. Mas não fui eu, viu, Nicola? A Nicola já saiu, mas não fui eu. Mas, enfim, e outra coisa que quero aqui me desculpar com os organizadores, eu e mais alguns que vejo aqui, estamos cringe hoje, porque estamos de gravata, acho que gravata virou cringe. Mas, para mostrar que nós aqui do setor, dos governos, do parlamento, não somos tão antiquados assim, eu queria falar aqui um pouquinho além do normal, do processo, do usual, sobre essa questão dos 3 ou 5Ds. E aqui queria até corroborar a adição que a Alessandra nos trouxe, porque, de fato, uma das coisas que eu justamente tinha até me preparado para mencionar, é que nós, às vezes, no próprio mundo dos negócios, do investimento, nos esquecemos desse detalhe da democratização, portanto, da universalização, todo o processo que o próprio Nicola, mais uma vez aqui, discorreu, e outros discorrerão, sobre a importância da universalização de todos esses serviços, ditos chamados serviços públicos, ou atividades econômicas reguladas. Eu sempre digo que o cara que for menos sensível, do ponto de vista político e social, até o mais insensível de todos, tem que reconhecer que a universalização é, no mínimo, importante para ser o maior fator de segurança de mercado, que é uma percepção que a Alessandra também usou aqui, de todos. se você não tem as pessoas acessando o seu serviço, não tem mercado, você vai ficar confinado em pequenos mercados privilegiados para sempre, e vai estar sempre sujeito aos riscos que se impõem. Então, a democratização eu acato. O que eu não gosto muito, e sempre impliquei com isso, desde a década de 90, quando participei da equipe do ministro Sérgio Mota, do governo Fernando Henrique, para montar as agências reguladoras, na época pouca gente me conhecia, claro, estava ali nos bastidores e era jovem, entusiasta desse processo de regulação, e depois disso acabei me especializando bastante nisso, ou tentando entender o máximo disso, hoje um defensor intransigente das agências reguladoras, e todos que participam delas em quaisquer níveis sabem disso, é chamar de desregulação ou desregulamentação esse processo. Eu sempre, na verdade, sempre impliquei com essa expressão, ela vem, é um anglicismo, claro, deregulation e tal, mas ele não corresponde ao que a gente, de fato, quer. Eu acho isso um tratamento um pouco antipático, até com as próprias agências reguladoras. Porque não se... E aí, assim, coisa conceitual, claro, concorda quem quiser, mas eu acho que o que você está falando, a gente está falando, e eu entendi, claro, não é uma crítica à Alessandra, a crítica é o termo geral, que quando a gente está falando nisso, a gente está falando de baixar as barreiras de entrada, de aumentar a competitividade, de estimular o investimento, etc. Porém, isso, pelo contrário, é necessário regular isso. Quantas vezes os players reclamam que um outro está deixando de pagar imposto, ou está usando de um expediente não competitivo, não concorrencial, não ético, etc. Então, todo esse conjunto, na verdade, é a regulamentação. Cada vez que a gente comete esse termo, desregulamentação, a gente está cometendo um araquiri contra uma estrutura que a gente precisa dela. Então, é assim, é um ponto filosófico, mas, na verdade, esse outro D, talvez pudesse a gente pensar lá e substituir por alguma coisa com D também, para não estragar a festa, mas que dissesse assim, olha, enfim, baixar as barreiras, permitir o investimento sadio, saudável, construtivo, não antiético, enfim, tudo isso. Mas, dito isso, eu queria passar para essa questão nossa do Brasil, como ele reflete, ou como ele faz a auto-reflexão de o que ele é. Eu disse aqui, aqui, na entrevista do Lid, no intervalo, que nós temos, mais do que o direito, nós temos o dever, como país, de, mais do que ser protagonistas, liderarmos o processo de transição energética genética, no mundo, no mundo. Não apenas protagonistas da América Latina, da América do Sul, das Américas, não. Do mundo. Porque a dádiva que nós temos dos recursos naturais mais abundantes, mais variados, que nos permitem ter hoje a matriz energética e elétrica, que eu pego aqui os números mais atualizados do setor, 44,7% de matriz renovável na energia, e na eletricidade, 78%, mais de 78%, 78,1%. Nenhuma grande economia, e não descobri ainda qual o país insular pequeno, ou qualquer menos importante, que tenha uma matriz energética e elétrica tão renovável quanto a nossa. Tem só a Noruega. Ah, sim, a Noruega. A Noruega tem o hídrico importantíssimo lá, que, enfim, se coadunou aí com a eólica agora. Mas a mesma Noruega, ela já tinha atingido um determinado nível e passou a ser um exportador de petróleo, um produtor importante do Mar do Norte, enfim. Mas, das economias importantes, maiores, países diversificados de grandes mercados, é o Brasil, mas é disparado na frente. Você vê os demais, eles ficam muito atrás. E esta dádiva, esta conquista, que é uma mistura de dádiva natural, claro, divina, ou quem queira acreditar no que for, mas a outra parte é nossa mesmo, é conquista mesmo. E aí eu gostei quando, de novo, citando o... Nicola, quando ele fez os respeitos, prestou os respeitos aqui à história da CEDAI, porque esta conquista também, ela presta seus respeitos às conquistas que as empresas, que eventualmente nós pensamos, ah, hoje não precisa ser tão estatizado, ou não precisa ser tão fechado, etc. Mas essa conquista foi correta. Aos trancos, eu sempre digo, aos trancos e barrancos, nós conquistamos um modelo energético, um modelo petrolífero, próximo do ideal, se não o ideal, porque sempre tem esses defeitos que a gente sempre aponta, e como país, como Brasil, temos todas as nossas deficiências, e temos que reconhecê-las. Mas nós trabalhamos um modelo que é muito seguro, inclusive invejado por outros países. O papel que a Eletrobras, mesmo agora sem o controle do governo, desempenhou até hoje, com todas as dificuldades, evidentemente, de novo, sobre a questão de ser estatal e tudo isso, foi primoroso, com as suas quatro holdings regionais, com o sistema elétrico integrado, coisa que eu me lembro quando fui fazer o mestrado na Universidade da Pensilvânia, e fui defender alguma coisa lá, não sei se já era tese ou outra, e os americanos, em 91, em 91 para 92, me diziam, nossa, mas vocês têm uma empresa estatal que agrega outras quatro holdings regionais que têm geradora, e elas despacham energia para onde você quiser? Eu tenho. Nossa, se a gente tivesse isso aqui, a gente não tinha um problema lá na Califórnia, que os texanos não querem mandar, o pessoal está congelando, ou vice-versa. Aqueles problemas que a gente sempre vê, com o Texas congelando, porque não mandou não sei o que da Califórnia, ou da Califórnia congelando, porque não tem um... Enfim, esses problemas, porque é tudo, de fato, privado e livre. Livre, o próprio nome já diz, para bem e para o mal. Livre, eu faço o que eu quiser. Se eu não quiser vender, eu não vendo. Se eu não quiser mandar para lá, eu não mando. Então, aí entra de novo o papel da regulação, que lá também existe, principalmente nos monopólios naturais, gasodutos, redes de transmissão, redes agora de fibra ótica, enfim, tudo que é sistema de rede, que é monopólio natural, que não tem nada que disfaça. Ou você regula, ou você não considera. Ou não existe. Não existe monopólio natural desregulado. E aí, esses 3Ds, para mim, envolvem dois desafios. Primeiro, transformar essas vantagens que hoje a gente consideraria comparativas em diferenciais competitivos. Então, o que é bom para nós, tem que ser bom para nós alavancarmos outras coisas. É aquele exemplo que eu dei aqui da conta de estabilização e de apetrechos que o Brasil hoje pode dispor, no caso do preço do combustível para o mercado interno, e que vai importar, por exemplo, para o cara da soja. Porque, poxa, se eu puder ter, nos períodos de alta, altíssima, alguma conta de estabilização que entra e me dá um refresco no preço do diesel durante cinco dias, dez dias, não estou falando de meses. concorda que eu sou muito mais competitivo naqueles dias rapidamente para chegar na China ou em qualquer lugar? Então, a outra questão é um desafio de economia verde, mas aí tem a ver com outro D que a Alessandra nos trouxe, que é o de democratização e de acesso. Economia verde como instrumento de inclusão social. Claro que, como membro do Partido dos Trabalhadores, e parlamentar, que traz essa visão da esquerda, e, de novo, repito, a esquerda moderna, esquerda que tem que ser considerada nos fóruns de desenvolvimento, tanto quanto ela é consultada e consulta também, e houve os setores sociais, os movimentos, etc. Nós precisamos entrar nesses debates e trazer uma versão que vai se verificar, é positiva para todos nós. E aí, muito rapidamente, vou passar aqui nessa visão da mudança do pêndulo. Todos aqui estão olhando para mim, dizendo, poxa, ano que vem pode ser que seja o governo do PT, o que é que vai ser, né? E a gente vai conversar muitas vezes. Eu tenho dito que tenho vindo a São Paulo várias vezes, o presidente Lula estava agora na Fiesp lá, conversando com os empresários, com os empreendedores. Eu acho que esse diálogo é marca do processo. E, aliás, é marca do partido desde que eu me filiei recentemente, em 2013. Mas acho que isso é uma das coisas mais saudáveis que existe lá. E o que eu estou falando de fora, de além das fronteiras, vou ser muito rápido, passando de soslaio aqui na questão da descarbonização. Primeiro, uma coisa que a gente tem que ver é que ela não se restringe, e é óbvio que é a maior parte do processo, apenas a trocar de fonte. Então, claro, fabuloso, eu mesmo fui condutor da questão do Rio Grande do Norte, na energia eólica, fui secretário de energia lá na época da governadora Vilma, foi quando nós saímos de zero a dois gigawatts e conquistamos a auto-eficiência em três anos, um dois gigawatts e meio de contrato em leilão. E aí passamos à frente de todo mundo que já tinha anos à frente do Rio Grande do Norte. Isso se dá por ação do Estado, trabalho em conjunto com as empresas, enfim, criar um ambiente saudável. Mas nós temos que pensar também que temos um outro objetivo lá na frente, que é muito desafiador para o Brasil. eletrificação total dos usos, inclusive transportes. E eu não quero aqui ser radical. Atenção, eu preconizo o carro elétrico híbrido como o ideal de transição. Até porque nós temos um setor sucro-alcoleiro importante. Mas quando você falar daqui 50, 70 anos, aí é outra história. Porque nós vamos ter outras situações. Como eu estou falando muito rápido, não me tomem aqui como radical em nada do que eu disser, porque tudo tem a sua qualificação. A outra coisa é essa questão da acessibilidade. Não adianta investir e buscar produção absoluta de tudo, fontes, energia, etc. Se não houver acessibilidade, não houver tarifa. Tarifa boa para quem usa, não só para quem vende. Na questão da indústria, o hidrogênio renovável pode ser exatamente a condutor para dentro do outro setor, o não transporte. indústria, petroquímica, substituição de refino, uma série de coisas, fertilizantes, sem dúvida nenhuma, amônia verde. E, como eu disse, nós fizemos aí um marco simples, sem introdução em detalhes por parte de uma lei, mas algo que vai já ajudar, pelo menos, a movimentação nas grandes redes, principalmente gasodutos, para poder facilitar a logística. Eficiência energética é outra forma de descarbonização, que, às vezes, a gente negligencia, parece que não, mas não. Não usar energia para um motivo estúpido é, ou usar mal ou usar ineficientemente é uma forma de desperdiçar e carbonizar desnecessariamente a questão. Decentralização. Energia local será o substituto do petróleo. Nem mesmo o hidrogênio, eu acredito que seja tão universal. Então, energia local, ter produção, geração, o mais localizado possível, de que não é nem o bairro, é o celular da gente. Se a gente botar no sol e gerar energia, ele já está saindo da rede, do grid e da estrutura maior, que é dispendiosa, que tem estruturas, tem, enfim, escala, tudo isso. Ela é necessária, mas quanto menos ela for necessária, melhor para a sociedade. Quanto mais eu puder gerar em torno de mim a energia que eu puder, de qualquer coisa que se mexa ou produz energia, melhor. Este é o substituto da era do petróleo. A era do petróleo será substituída pela era da energia local. E essa energia local, a gente fala muito da minigeração, da microgeração distribuída, mas já tem outra coisa vindo aí, importante. É o chamado RED, Recursos Energéticos Distribuídos. Baterias, são os veículos elétricos, também funcionam como uma megabateria conjunta, é resposta de demanda, é produção descentralizada de combustíveis, da fonte, não só da eletricidade e da geração. Então, esse RED é um outro pacote que vem aí que a gente não tem se preocupado tanto, pelo menos do ponto de vista do regulatório. E, por fim, a digitalização. A digitalização no setor de energia, a primeira coisa que vem à cabeça é a lei de proteção de dados, em geral, isso é um guarda-chuva para a questão dos dados do consumidor, etc. Mas, a segunda que vem para nós é cidades inteligentes. E aí, eu quero deixar um conceito muito importante que eu estou usando com o Beneplácito e com o acordo da própria CNT, do setor que impulsiona as viações no Brasil, que é a busca da tarifa livre, da tarifa grátis, da gratuidade nos transportes coletivos de massa nas grandes cidades em uma década e meia, pelo menos. Por que isso? E aí dou um exemplo para encerrar. Eu fiz campanha como candidato a prefeito de Natal, ficamos em segundo lugar lá em 2020, no meio da pandemia, uma campanha horrorosa, com máscara, distante de todo mundo, uma coisa inusitada. Só comigo mesmo que acontece. A primeira vez que fui candidato foi logo assim. Mas, enfim, não saímos bem, eram 15 candidatos até que deu para o gasto. E um dos projetos que eu apresentei era justamente o passe livre, ao longo de 10 anos na cidade de Natal. Uma cidade de menos de um milhão de habitantes, ainda com problemas podendo ser resolvidos antes de que virassem grandes galhos. E cheguei um dia lá na Zona Norte e encontrei uma família, uma senhora muito falante, disse, senador, aqui eu tenho uma coisa. Eu vou a Ponta Negra com a minha família no fim de semana, são quatro pessoas, eu gasto menos de Uber do que de ônibus. Não precisa dizer mais nada. Um serviço público, e aqui devem ter milhões de casos, serviço público que chega no agregado para o usuário, e de novo, a visão é do usuário, não é a visão de quem está empreendendo ou tal, a gente tem que chegar em uma equação que para o usuário funcione. E quando você tem um transporte privado, poluidor, individualizado, etc., que custa menos do que o cara pegar dois ônibus com passagem de 4,80, vezes quatro pessoas dentro de um carro, realmente, ela estava falando da verdade. Mas eu parei e disse, não, está errado isso aqui. Então, se a gente fizer um exercício de futurologia, vai ver que transporte público não será mais competitivo se as únicas receitas forem as passagens. Então, nós vamos ter que colocar outras coisas. E a mesma coisa com o transporte. Aprendi isso, sabe com quem? Com os japoneses, quando fomos falar das ferrovias com eles, de passageiros. Japoneses, que têm isso bem resolvido lá, disseram, olha, não existe, não esqueça, não existe linha de trem de passageiro no mundo viável, sem subsídio e sem receitas acessórias. E as receitas acessórias passam pela digitalização, fornecimento de serviços de internet, locking e unlocking da bicicleta que o cara vai pegar no ponto de ônibus para ir para casa, etc., um monte de serviços, lanche, concessões diárias, vicinais, a ferrovia, tudo isso tem que estar na concessão, não adianta pegar uma concessão e dizer, olha, você vai recuperar essa linha de ônibus aqui, toma essa outra ruim aqui e vai ser feliz. Ele não vai ser feliz nunca. Então, essa digitalização, essa questão toda das redes inteligentes, é o mesmo raciocínio do Smart Creed, é o mesmo raciocínio do Smart Metering, um homem que devolve energia, devolve crédito. Enfim, esses 3Ds, somados aos outros dois, estão muito, é isso que eu queria deixar como mensagem final, estão muito intrincados no setor de energia, porque o setor de energia, seja ele petróleo, seja ele combustível líquido, gasoso, ou energia elétrica em si, são setores em redes. E redes se prestam principalmente, preliminarmente, pioneiramente, à digitalização e principalmente à descentralização. E a descarbonização é uma consequência disso. portanto, a gente deve trabalhar nesses marcos legais, deve continuar trabalhando nesse processo ao longo das próximas legislaturas e, principalmente, o papel dos governos que, independentemente do matiz político, normalmente, nesses aspectos, tendem a caminhar juntos. Tanto que nós estamos fazendo aí, como eu disse, relatoria e autoria de projetos, junto, líder do governo e líder da oposição, trabalhando juntos por projetos como esse. Obrigado. Obrigado. senador. Obrigado, Alessandra. Eu já vou passar aqui a pergunta, o nosso, não teremos debate, mas temos uma pergunta do Danilo Lima. O Danilo está aqui à minha frente. Ele que é diretor de inteligência da 2W Energia. Danilo, você pode dirigir sua pergunta ao Alessandra, ao senador. Fica à vontade. Alô, bom dia, boa tarde, obrigado a todo mundo. Obrigado, Alessandra, senador João Paulo. Eu queria direcionar a pergunta ao senador João Paulo. a gente na 2W, a gente tem como missão levar o mercado livre para pequenas e médias empresas. Então, a gente está trabalhando muito em prol da abertura de mercado, o mercado livre. E um pouco do que o senhor comentou agora, eu concordo com essa visão de regulamentação versus regulamentação, acho que é super importante a gente regular essas relações. Então, eu queria perguntar como o senhor vê nesse futuro, com a abertura de mercado e novos modelos de negócios e tecnologias que vão surgir, essa relação e trabalho em conjunto do ser privado, o ente privado com o ente público. Dado que a gente está aqui em uma sala eminentemente privada, como é que essa relação poderia funcionar para a gente caminhar e evoluir nessa regulação, nesse cenário novo? Olha, como eu comecei dizendo, o grande risco é de um dos lados ficar cringe, ficar antiquado, ficar ultrapassado. E, normalmente, esse lado, não é uma crítica que eu até combato essa crítica, mas, normalmente, a tendência é que o lado do Estado se atualize menos e menos rápido porque é natural. Ele está lá sentado em um lugar tentando monitorar tudo o que acontece na sociedade, etc., enquanto nós, seres mais normais, estamos rodando por aí, fazendo negócio, olhando a vida, perguntando, consultando o consumidor o tempo todo. Então, é mais natural que as novidades, as demandas, principalmente das demandas da sociedade, venham do setor privado. Então, é fundamental que haja esse diálogo. Como a gente falou, eu falei a primeira vez que estava falando, agora de novo, eu acho assim, acima de tudo, esse diálogo não é conversa mole, porque a gente fala, ah, vamos dialogar, não, é dialogar anotando, mesa, cadeira, sentado, pessoas anotando as coisas, encaminhando assuntos, olha, isso aqui a gente pode resolver dessa forma, isso aqui dali, isso aqui precisa de uma lei, isso aqui precisa de uma regulação, isso aqui, porque o mercado livre, como a gente fala, ele é regulado também. Quando a gente explica, assim, para uma pessoa leiga, qualquer um de nós aqui, quando a gente fala, ah, mercado regulado, mercado livre, liberou geral, não, amigo, tem uma regra, tem regra lá, tem contrato, se não cumprir tem pena, enfim, é mais livre que o outro, mas tem regra também. Então, tudo tem uma regra, até jogo, que a gente joga desde criança, a gente joga jogo, videogame, tudo, qualquer coisa, tem regra, você aprende uma regra. Então, essas regras é que tem que correr, não pode ser como a igreja católica apostólica romana que reconhece coisas com dois séculos de atraso, ela tem que andar para e passo. então, há coisas que tem que ficar imediatamente claras, até porque, veja, tem tecnologias que aparecem e que matam os outros, a questão da disrupção, então, esse processo também, ele também tem que ser cuidado, não é que você vá manter coisas antiquadas funcionando ou subsidiar coisa antiga, mas tem que ter um cuidado, porque senão você fica com um movimento muito brusco de coisas, tem várias tecnologias que a gente pode nomear aqui, que, por exemplo, apareceram, não deram certo e no começo eram vistas como grandes coisas. Para cada coisa que tem disruptiva, tem umas dez que não deram certo, que nem jogador de futebol, tem um monte ali que não chega a lugar nenhum, você só vê o cracão lá e tal. Então, esse processo também é monitorado, a própria evolução tecnológica, a coisa menos, você pode imaginar que é menos regulável que existe, até o efeito disso pode causar a necessidade de você intervir com alguma regulação e intervir no lado, no caso bom. Preço, nem se fala, tarifa, acessibilidade, universalidade, então todas essas outras coisas não podem prescindir do Estado. É por isso que a visão, de novo, da esquerda moderna é absolutamente não defender Estado mínimo, mas o Estado necessário. E funcionando bem, eficientemente, combatendo com transparência, combatendo eventual deterioração que leva à corrupção e outros fenômenos, mas isso no mundo inteiro é um desafio para todos os Estados nacionais, para todos, e estruturas de várias dimensões, estaduais, municipais, enfim, o risco ocorre sempre. Da mesma forma que no mundo privado existem outros riscos. O risco do Estado se perder é quando ele se deteriora. E a gente não pode deixar se deteriorar bastando para isso se atualizar o tempo todo estando em contato com todo mundo que está operando. Obrigado, senador. Obrigado, Danilo, pela pergunta. Vou pedir uma salva de palmas à Alessandra.